Olá, hoje no Nossa Saúde vamos falar sobre alimentação e covid. Segundo especialistas, não há nenhuma receita milagrosa para combater o coronavírus, mas sim, nós podemos investir em alimentos para fortalecer a imunidade e assim nos preparar melhor para enfrentar doenças como a covid, gripe e tantas outras. O que comer? O que evitar? Por quê? Saiba agora! E o nosso bate-papo hoje é com a Luana Bertamoni Varros, nutricionista, mestre em gestão de saúde e trabalho e professora. Luana, muito bem-vinda aqui ao Nossa Saúde, um prazer te receber. Olá, Rafaela, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, vamos aprender várias coisas bacanas, né Rafa? Com certeza, alimentação e covid, né? E aí assim, a gente está vivendo aí uma nova onda de contaminação por coronavírus, o que as pessoas que pegam a doença, elas devem comer? Que tipo de alimentação? Essa é uma pergunta ótima, por mais que a alimentação não vai fazer com que a gente não pegue o covid, né? A gente tem que deixar isso bem claro sempre, mas a gente ter um sistema imunológico bom é importante só pra gente poder reduzir o risco de contaminação e se a gente pegar, pra que o nosso corpo tenha força suficiente pra que ele consiga lidar com o vírus e a gente possa então reduzir os sintomas também, né? Então com certeza, quanto mais nutrientes o nosso corpo tiver, mais sistema imunológico fortalecido ele vai ter pra gente poder passar por isso bem. E a gente vai ver hoje então, né, Rafaela, alguns alimentos que podem nos ajudar nessa caminhada pra fortalecer nosso sistema imunológico. Tá, tô com covid. E aí, o que que eu devo comer no meu dia a dia e o que que eu devo evitar justamente, né? É como você falou, pra gente fortalecer o nosso sistema imunológico e passar por esse período de doença um pouco melhor, né? Como você bem frisou, não vamos curar covid com alimentos, não é essa a proposta, mas assim, a gente pode ficar um pouco melhor, passar, enfrentar essa doença melhor ingerindo certos alimentos. E aí, que alimentos? Sim, perfeito. Vamos começar por Deus, alimentos que são importantes a gente evitar. Primeira coisa, bebidas alcoólicas. O álcool, ele degrada muito o nosso sistema imunológico. Então, se o sistema imunológico já está comprometido, nosso corpo já tá tendo que se esforçar assim, olha, muito pra tentar dar conta do vírus e a gente ainda coloca uma bebida alcoólica, os sintomas podem sim ser piorados. Então, ali no período, não beber bebida alcoólica. Isso é muito importante que as pessoas pensam, ah, eu tô aqui em casa, sem fazer nada, vou aproveitar, vou tomar uma bebida, né? Uma cervejinha, então. Não, bebidas alcoólicas, não, né? E também evitar alimentos que sejam muito gordurosos, alimentos com muito açúcar, porque tanto a gordura ruim, essa gordura de fritura, como o excesso de açúcar industrializado, isso também faz com que o sistema imunológico fique prejudicado. Porque nessa hora, o nosso exército do nosso corpo, que atua lá nas nossas células, precisa do máximo de matéria-prima possível pra unir forças e combater. Então, se a gente começa a botar invasores ali, que o nosso corpo tem dificuldade em digerir, dificuldade em metabolizar com açúcar e gorduras ruins, o seu imunológico cai mais ainda. Então, tudo que for muito gorduroso, fast food, alimentos industrializados, é importante que nesse período a gente evite. Ou seja, o que vai nos beneficiar nesse caminho? Comida de verdade, né? Ou seja, arroz, feijão, saladas, verduras. Porque quanto mais colorida for a nossa alimentação nesse período, significa que o nosso corpo está recebendo muitos nutrientes diferentes. Porque quanto mais a gente conseguir fortalecer o seu imunológico com matéria-prima, com nutrientes, mais fácil fica pro corpo lidar com isso. E nisso, então, entra as nossas vitaminas minerais, que vêm principalmente das frutas e das verduras e dos legumes. Por isso que a sugestão é que a gente coma pelo menos três frutas ao dia. De preferência, frutas que tenham vitamina C na composição. São as famosas frutas cítricas que a gente fala, né? Então, limão, laranja, abacaxi, acerola, manga. Então, se puder botar pelo menos três diferentes ao dia, em períodos diferentes do dia. Por quê? O nosso corpo precisa de um pouquinho a cada momento do dia. E não todas as frutas ao mesmo tempo, né? Distribuir, então, isso ao longo do dia. Distribuir isso. Botar um pouquinho de manhã, quem sabe uma no lanche. Uma noina, o lanche à tarde. Isso é bem importante, faz diferença. E outra coisa importante também é que a gente consuma proteínas. Olha que interessante, né? As pessoas pensam, o que tem a ver imunidade com proteínas? Todo o nosso sistema imunológico, as nossas células do nosso sistema imunológico, são produzidas a partir de proteínas. Ou seja, a gente precisa ingerir alimentos que sejam fontes de proteína, para que o nosso sistema imunológico produza esses anticorpos, né? Então, o que a gente tem que fazer? Incluir ovo na alimentação, se puder carne, frango, bem legal também. Pessoas que não comem carne, né? Então, quem sabe feijão, lentilha, grão de bico. Quanto mais variado for esse universo de proteínas, mais o sistema imunológico agradece também, né? Então, as proteínas e as frutas e as verduras têm que ser o nosso carro-chefe nessa caminhada. E isso, Rafaela, não vale só para o Covid, vale para todas as nossas questões do nosso sistema imunológico, desde um resfriado, uma gripe, infecção urinária, que é uma queda no sistema imunológico também. Então, vai servir para tudo na vida, com certeza. E Luana, você trouxe aí umas duas receitinhas para ajudar as pessoas em casa, né? A realmente fortalecerem o seu sistema imunológico, para enfrentar melhor aí o dia a dia e combater qualquer doença que elas venham a ter, né? Por favor, pode ensinar para a gente? Sim, são receitas muito bacanas, receitas bem eficazes. E receitas baratas também, que a gente pode incluir no nosso dia a dia, diariamente, tá? A primeira delas é um shot. Shot, quando a gente fala que ele é pequenininho, numa concentração assim, pequenininho, ele dá um gole e já está bem legal. Ele é uma misturinha de alguns compostos, né? Então, a gente vai botar ali a receita para vocês no vídeo, onde ela tem uma colher de chá de açafrão em pó, que é aquele temperinho alaranjado, né? Uma pitada de pimenta do reino preto. Por que tem que ter a pimenta? Porque a pimenta do reino preto, ela potencializa a absorção da curcumina, que é esse composto do açafrão que aumenta a nossa imunidade. Então, sempre combinar açafrão e pimenta do reino preto. Isso serve não só para o shot, mas também quando a gente for fazer alguma outra receita, então já fica a dica, né? Então, o açafrão, a pimenta do reino preto, uma colher de chá de gengibre em pó, limão, se quiser para fazer o caldinho ali, então o limão, e associar isso, 15 gotas de extrato de própolis verde. O própolis, ele tem um custo-benefício maravilhoso e ele é perfeito para questões relacionadas ao nosso sistema imunológico. Então, resfriados, gripes, o próprio COVID, para quem tem rinite, sinusite, o própolis é maravilhoso, então vale a pena a gente incluir ele na nossa receita também, tá? Uma pergunta que geralmente fazem, que tipo de própolis, né? Porque a gente tem o própolis aquoso, que é o que é extraído em água, e o alcoólico, que é extraído em álcool, tá? Se for adultos e não for gestante, pode ser o alcoólico. Esse álcool aí, esse pode, né? Porque ele potencializa o efeito do própolis, mas só esse álcool. E se for gestante ou criança, então o própolis aquoso, que é aquele que é extraído em água, vocês acham facilmente em farmácias, então bem tranquilo para fazer a compra, então vale a pena o investimento. Consome isso de manhã, preferencialmente, primeira coisa do dia. Por que consumir de manhã, preferencialmente? Porque nesse horário, o corpo tá ávido, ele tá preparado para receber tudo que for possível, então a absorção desses nutrientes vai ser muito melhor. Então já fica aí a dica desse shot maravilhoso, que dá um baita de um efeito. E Luana, vai que num dia você esqueceu, não conseguiu tomar ali em jejum, na primeira hora do dia, aí lembrou lá à tarde. Vale tomar à tarde ou deixa para o próximo dia? Não, vale, com certeza. Pode tomar outro horário, não há problema. É só porque no café da manhã a absorção vai ser um pouco melhor mesmo. Mas pode tomar outro horário, o importante é que a gente tome. Inclusive o própolis, no caso, ele tem ótimos benefícios para também a melhora do sono. Então também, ah, eu já tô com dificuldade em dormir, eu tô com uma determinada insônia. Então, se for o caso, passe para de noite com esse própolis, para que a gente consiga também dormir melhor, já que nessas sessões do sistema imunológico, do COVID e ademais, o sono é fundamental, porque o sono repara as nossas células, deixa o nosso corpo mais assim fortalecido. Então isso faz parte do tratamento da recuperação também, o descanso e um sono de qualidade. Muitas pessoas questionam com relação ao limão, né? Por ser ácido, será que isso não vai provocar uma gastrite? O que você diria para essas pessoas que têm receio de tomar o limão de manhã cedo? Essa é uma dúvida bem comum. Na literatura científica, a gente não tem consenso de que o limão piore. Isso é uma coisa muito assim individualizada. Eu sempre comento com os meus pacientes a importância da nossa auto-observação. Veja se você, quando consome, você se sente um desconforto. Se você sente um desconforto, então realmente não use. Quem sabe bota só um pouquinho de água para poder fazer a misturinha e está suficiente. Mas não que a gente precisa ter medo de consumir o limão por causa disso. É muito individualizado. E a segunda receitinha, então, para a gente fortalecer a nossa imunidade, por favor, Luana? Sim, a segunda receita é de um suco bem legal para a gente tomar no café da manhã ou em outro horário, que ele vai abacaxi, uma rodada de abacaxi, vai gengibre, vai couve, a folha de couve, que é riquíssima em fé, também para o sistema imunológico, ou um talo de aipo, que também é bem legal para o sistema imunológico, e bate com água e é sucesso. Super simples, fácil de achar em qualquer supermercado, em qualquer sacolão e já fortalece bastante o sistema imunológico também. Aí a pessoa deve optar entre um e outro? Ou pode tomar os dois? Pode tomar os dois, com certeza, até inclusive melhor, né? A gente até comentou antes da questão de ter várias vezes ao dia os nutrientes sendo ofertados. Então, de manhã já começa com nutrientes, quem sabe bota o suco para no meio de dia à tarde. Então, a gente vai distribuindo essa matéria-prima para o sistema imunológico ao longo do nosso dia. Importantíssimo. Luana, a nossa equipe ouviu algumas dúvidas das pessoas nas ruas sobre esse assunto que a gente está conversando aqui agora. E a Mariana, ela tem uma pergunta para você. Mariana. Meu nome é Mariana Yubrist, e eu gostaria de saber se existe algum, tendo Covid, se existe algum alimento que pode piorar os síntomas. A sua pergunta é ótima, Mariana, e realmente faz diferença. Importante a gente, então, evitar as bebidas alcoólicas, porque o álcool piora o nosso imunológico, e evitar alimentos muito industrializados, refinados, alimentos de pacotinhos que a gente fala. Tem uma frase que é ótima, que é, desembalhe menos e descasque mais. Então, nessa fase, foca em comer comida de verdade, que vai fazer muita diferença. Você falou aí da questão do álcool, né? E o álcool também afeta muito o fígado, que é um órgão já atingido quando se tem Covid. Ou seja, e isso pode agredir ainda mais esse órgão e trazer consequências bem sérias para a gente. É isso, Luana? Sim, com certeza, Rafaela. Porque o álcool, ele precisa ser metabolizado pelo fígado, então ele passa várias vezes pelo fígado. Então, muitas vezes o paciente, ele já está tomando alguns medicamentos que também passam pelo fígado. Então, o fígado, coitado, ele sofre que é muita coisa para que ele consiga metabolizar, para que ele consiga digerir, vamos dizer assim. Então, e fora que o álcool piora o intestino. E o intestino é o órgão que cuida 70% do nosso sistema imunológico. Então, se você não está com o intestino bem, se você está consumindo alimentos e álcool que pioram o intestino, a tendência é que os sintomas possam piorar, a gente tenha mais dias de sintomas, quem sabe também. Com relação à hidratação, que é outro fator bastante importante, né, Luana? Quanto de água que as pessoas devem consumir? E nesse período que elas estão mais debilitadas, né, contaminadas com o coronavírus, devem aumentar a ingestão da água ou não? Sim, Rafaela, com certeza isso é fundamental. O primeiro passo para cuidar do nosso imunológico e de recuperação de doenças no geral é aumentar o consumo hídrico. E para isso, já quero que quem está aí nos assistindo já anota para fazer a pontinha. A gente calcula, em média, 35 ml de água por quilo de peso. Então, se, por exemplo, você pesa 60 quilos, pega seus 60 quilos, multiplica por 35. O resultado vai ser a quantidade de água que você precisa tomar ao dia. Então, capricha na hidratação, deixa a garrafinha ali já do lado de você para que a gente não se esqueça e o seu corpo consiga se recuperar melhor. Assim, vai fazer diferença. Nós vamos ouvir agora mais uma pergunta. Dessa vez, a dúvida é do Sidney. Meu nome é Sidney. Eu gostaria de saber, da nutricionista, qual é o procedimento que eu faço com relação ao COVID quando eu chego num supermercado e compro alguma alimentação, frutas ou verdura, alguma coisa? Qual é o primeiro procedimento que eu faço quando eu chego em casa com esses produtos? Então, Sidney, o primeiro cuidado precisa ser higienizar essas frutas, essas verduras. Como que a gente faz essa higienização? Primeira coisa, se for, por exemplo, mamão, coisas que tenham casca, pegar uma da buchinha, da pia mesmo, uma esponja, com um pouquinho de sabão, de detergente, para tirar essa parte da sujeira mais grossa e aí já está higienizado. Se for saladas, tipo alface, rúcula, essas folhas, a gente precisa então fazer o seguinte, lavar a folha por folha embaixo da água para tirar todas as sujidades maiores e depois disso, Sidney, deixar de molho na água ou com água sanitária ou com hipoclorito, que realmente mata as bactérias, os vírus e tudo mais. Então, deixa de molho de 10 a 15 minutinhos, aproximadamente, e depois lava com água abundante para tirar esses resíduos de água sanitária, de hipoclorito também. E aí que está pronto para deshigienizar esse alimento. Então, sim, tem que chegar em casa e fazer a higienização desses alimentos. Obrigada, Luana. A gente faz agora uma pausa, vamos para o intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com a Nossa Saúde e a gente segue aqui a nossa conversa com a Luana Bertamoni Varros, nutricionista, falando aí sobre alimentação e Covid. Luana, o que você tem sentido aí no seu dia a dia, no seu trabalho, no atendimento, no consultório, com relação ao Ômicron, essa nova variante aí? Que sintomas as pessoas estão tendo? O que a gente mais observa é sinusite, questões bem respiratórias, sinusite, rinite, e para isso é muito importante a gente lembrar do extrato de própolis, né? Que o extrato de própolis para essas questões respiratórias é maravilhoso, então utilizar ali as 15 gotas do extrato de própolis vai ajudar bastante. Se tiver muito congestionado, inclusive até uma coisa que os próprios médicos recomendam, fazer a lavagem com soro fisiológico, a gente coloca o soro numa narina para sair pela outra, isso é algo que ajuda bastante para a gente limpar as vias aéreas também. E ainda é importante que a gente veja que algumas pessoas ficam pior da sinusite quando consomem leites e derivados, né? Então, iogurte, queijo, o próprio leite mesmo, né? Porque o leite, a proteína do leite, ela aumenta a produção de muco e a sinusite é esse acúmulo de muco nos nossos seios nasais, né? Então, se você já é um paciente que já tem soro de sinusite, de rinite, quem sabe vale a pena a gente ficar ali uma semaninha reduzindo os leites derivados, vai ajudar bastante também. E outro sintoma que a gente tem observado bastante no consultório é a tosse, uma tosse seca, assim. Para isso, a nossa grande dica é a gente hidratar a nossa garganta. Então, a gente volta na questão que você, Rafaela, comentou, da importância do consumo da água, né? Para a gente hidratar a nossa garganta. Então, é algo que ajuda e ainda, se possível, associar com gengibre. O gengibre é muito anti-inflamatório e para a nossa garganta, ele é, assim, fundamental. A gente pode usar esse gengibre de várias formas. No shot, que a gente comentou. A gente também pode usar na parte de fazer um chazinho de gengibre ou até pegar uma rodelinha de gengibre e ficar mastigando ele durante o dia. São coisas simples e que podem ser, sim, bem eficazes também. Alguma inalação? A gente pode, sim, fazer algumas inalações. Até mesmo a gente, às vezes, recomenda óleo essencial de eucalipto. Mas aí, para essa parte, nós precisamos do acompanhamento médico para a gente identificar cada caso e, daí, fazer mais individualizada a conduta também. Luana, a gente tem mais uma perguntinha para você, então, dessa vez, da Claudiane. Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber, quando a criança está com Covid e a mãe não está com Covid, como é que faz para poder amamentar ela e não se contaminar? Então, Claudiane, a recomendação é que você, durante a amamentação, utilize a máscara, né? Porque a maior parte da contaminação do Covid é por gotículas. Então, utilize a máscara nesse momento e cuide mais ainda de dar a sua higiene, passando o álcool, tendo todo esse cuidado, para que a gente possa, assim, amenizar. Até porque tu vai estar sempre em contato com a criança, abraçando, beijando. Então, realmente é uma fase um pouco complicada. mas é importante a gente lembrar também que o teu leite materno vai dar anticorpos para a criança. O teu leite materno é o alimento mais completo e maravilhoso que tem. Então, continue amamentando, que isso é fundamental para que a criança se recupere mais rápido, mais use máscara e lembre de todos esses cuidados de higiene, de usar álcool, que vai ajudar bastante também. E, Luana, voltando ali à questão da alimentação, né? A gente está em casa, a pessoa está com Covid, né? E aí, o que é mais fácil, muitas vezes? Ligar para o aplicativo, pedir uma comida, um fast food, comida congelada, ou seja, ir para a praticidade, né? Vamos convencer as pessoas em casa de que realmente não seria uma boa opção, uma boa escolha nesse momento, né? Vamos optar realmente pela comida mais saudável, por mais que não seja, assim, o mais prático, né? Vamos só reforçar isso. Com certeza, Rafaela. Até porque a gente precisa pensar que a nossa saúde é o nosso bem maior, então a gente precisa realmente investir nela. E pensa que esse é um momento que o seu corpo precisa de muitos nutrientes. Se você começar a oferecer alimentos, sejam muito gordurosos, com muito açúcar, você vai dificultar a recuperação da sua saúde. E nada melhor do que a gente ter saúde, aproveitar a vida e ter bastante disposição. Então, quem sabe, nessa fase, dá uma seguradinha para você se recuperar mais rápido e depois, de vez em quando, você come, teremos uma vida inteira para comer, né? Então, nessa fase, dá uma segurada. E também, acho importante a gente lembrar, Rafa, que nesses próprios aplicativos de pedir comida, a gente tem opções saudáveis também, né? As pessoas usam essa desculpa. Ah, porque eu estou com preguiça, eu vou pedir um iFood, mas outro aplicativo que seja. Tem opções muito saudáveis. Inclusive, quando eu utilizo os aplicativos, eu peço comidas saudáveis. E dá super certo também. Então, só uma questão da gente estar aberto a isso, da gente conseguir ressignificar e lembrar que cuidar da saúde para o nosso bem maior, com certeza. É verdade. E com relação às pessoas que perdem o paladar quando contaminadas pelo coronavírus, como é que elas podem enfrentar melhor esse mal-estar? Porque você comer e, de repente, não estar sentindo o sabor da comida, é complicado, né? É complicado mesmo, é tentar utilizar bastante tempero natural. Então, salsinha, cebolinha, pimenta. Tentar condimentar com temperos naturais, que inclusive terão benefícios para a saúde também, né? E lembrar que isso é uma fase transitória. Então, mesmo que você não sinta tanto gosto, já que você não está sentindo mesmo, priorize as comidas saudáveis para a gente tentar fazer com que esse processo ele passe o mais breve possível também, né? Isso é importante. Você falou no primeiro bloco da importância de incluir as frutas, pelo menos três ao longo do dia. E quando você fala na fruta, é a fruta in natura ou você pode fazer um suco dela? Qual seria a melhor escolha? Sempre recomendamos a fruta mesmo in natura. Não que a gente não possa consumir o suco. Porém, o suco, se a gente for usar como exemplo um suco de laranja, para a gente fazer um copo de suco de laranja, vão no mínimo ali cinco laranjas, quatro. Então, é o açúcar dessa fruta muito concentrado. Não é que não possa tomar, né? Vamos enfatizar isso. Mas, se você consome a fruta, é uma unidade de fruta, e nisso ali você mantém as fibras desse alimento muito intactas. Porque se você faz um suco de laranja, as fibras, elas são perdidas. E essas fibras são fundamentais para o nosso intestino, que a gente viu que é um ingrediente importante para que a gente mantenha o sistema imunológico ativo também. Já por um outro lado, se a gente escolher fazer um suco, como a gente comentou, com couve, com gengibre, aí é diferente, porque a gente mistura a fruta com uma verdura, um legume, e isso tudo faz manter as fibras desse suco, desse alimento também. Então, se puder, priorize sempre a fruta pura, com certeza. Luana, e suco de caixinha? Ainda é um hábito muito grande, né? Entre as famílias de ir no mercado e pega a caixinha de suco, que é muito mais prático. E aí, o que você me diz sobre isso? Então, a gente comentou antes que quanto menos a gente puder desembalar, melhor. E o suco de caixinha vem numa caixinha. São poucas as marcas de suco de caixinhas que são bons realmente. Então, o que eu sugiro? A gente sempre olhar o pótulo. Pega a embalagem e vê se lá na lista de ingredientes tem açúcar adicionado. Se tiver açúcar adicionado, já não é uma ótima opção. Se a gente for lembrar, a gente tem o suco de uva integral, que é uma opção até aqui bacana. O suco de laranja integral, né? Perde um pouco as vitaminas? Perde um pouco as vitaminas. Não se compara um suco feito na hora, em casa. Mas se a minha família adora, a gente gosta muito, daí prioriza esses, que quando você for ler a listinha de ingredientes, não tenha açúcar adicionado na composição, porque assim a gente já consegue fazer uma escolha melhor, tá? Porque sim, suco de caixinha é algo que em pleno século XXI a gente já não pode mais admitir tanto. Tem que abolir, né, gente? A gente tem que abolir. E água de coco, é recomendado? Sim, água de coco maravilhosa, ainda mais porque ela tem muitos eletrólitos, sódio, potássio, ainda mais pra ter pessoas que têm uma queda de imunidade nesse processo. Elas têm diarreia, vômito, né? Algumas pessoas que pegam COVID, influenza, acabam tendo alguns desses sintomas. Então, água de coco é fundamental pra gente repor essa perda de líquidos, de eletrólitos, uma ótima opção, com certeza. Luana, mudando um pouquinho de assunto, a gente tá em plena pandemia ainda, muita gente trabalhando home office. Isso tem mexido com as nossas emoções. A gente tá aí há cerca de dois anos vivendo nessa situação, à espera de uma melhora, né? Você tem percebido no consultório as pessoas mais ansiosas, comendo mais, se alimentando de forma pior por conta disso? Conta um pouquinho, divide um pouquinho com a gente. Sim, Rafaela. Tanto é que as próprias notícias e pesquisas nos trazem que o Brasil foi o país que mais engordou na pandemia. Porque realmente o fato de ficar em casa ansioso ou ocioso, ou com medo, né? Que foi uma fase muito instável, agora que a gente tá se acostumando um pouco mais, as pessoas estão se acalmando. Então, esse fato de ficar em casa muito tempo em contato com a geladeira, né? Porque a gente só vai ali, pega uma coisinha. Então, a gente percebe, eu percebo dentro dos meus pacientes, que eles começaram a beliscar muito mais, que começaram a beber bebida alcoólica praticamente todos os dias, porque daí já tá aí em casa mesmo. A quantidade de pedidos de comida fora, porque daí tá com preguiça de fazer, porque já tá ali acomodado. Aumentou muito também. Então, com certeza, esse fato dessa nossa incerteza de vida, dessas nossas ansiedades, fizeram com que as pessoas comessem mais. Mas, tem uma frase que eu gosto muito, Rafaela, que é, o único problema que comida resolve é fome, né? E as pessoas pensam que, às vezes, comendo, elas vão conseguir preencher algum vazio, tentar resolver a ansiedade, mas a comida não vai resolver. Então, nesse momento, eu proponho a quem tá assistindo, para um pouquinho, pensa, é fome ou é vontade? Será que não é só uma ansiedade? Será que eu realmente preciso comer? Fazer todas essas reflexões fazem parte pra que a gente coma só o que for realmente necessário. Nem mais e nem menos. E também, de repente, ai, bateu aquela ansiedade, vontade de comer, quem sabe não vai dar uma caminhada, quem sabe não vai brincar com cachorrinho. Tira o foco da comida também. Eu acho que fazer, tentar mudar esse hábito, né? E desfocar um pouquinho, assim, do alimento, porque senão, isso acaba virando, realmente, uma bola de neve, né? Perfeito, Rafaela. É isso mesmo, né? Porque, às vezes, o que o teu corpo quer é uma fonte de prazer. E a gente precisa lembrar que a comida não é a única fonte de prazer na nossa vida. A gente tem outras fontes de prazer, como você falou, ir brincar com cachorro, dar um abraço no filho, dar um abraço no marido, na esposa, vai ler um livro que você gosta, vai dar uma caminhada, toma um chá, quem sabe, uma água, porque também o cérebro confunde fome com sede. Então, tentar utilizar outras alternativas faz muita diferença nesse processo pra que a gente não coma sem que haja, realmente, necessidade. Ficam, então, essas dicas importantes da Luana, e assim a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. Muito obrigada por vir aqui e dividir aí todo o seu conhecimento com a gente, com os nossos telespectadores. Luana, obrigada. Eu que agradeço, Rafaela, espero ter ajudado de coração e agora vamos começar a botar em prática as dicas pra que a gente fortaleça o imunológico e a gente cuide da gente com muito carinho também. Com muita saúde, né? Obrigada. Vamos encerrando, então, nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto